Fala aí galera do Youtube, eu sou o Rafael do canal Sars Marquiora Epoxy Floor Sejam bem vindos a mais um vídeo Pessoal estou aqui em casa, reformando o meu piso aqui Depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu Mas eu vou aqui para o assunto principal que é o rodapé Eu já tinha esses rodapés aqui, eu mesmo que instalei Muitas pessoas me perguntam do que é esse rodapé Esse rodapé é de gesso, eu peguei as molduras de gesso Passei epóxi nelas, coloquei aqui e pintei com uma tinta esmalte branca Porém amarelou aí, tem mais ou menos isso um ano Amarelou bem, então eu já vou aproveitar a reforma deste piso aqui E reformar estes rodapés também Então aqui é uma tinta epóxi base água, ela seca rapidamente Não amarela porque é uma tinta monocomponente base água É uma tinta branca que não vai amarelar Porém não tem resistência mecânica nenhuma Então nós pintaremos isso aqui com a tinta epóxi E depois de seco entraremos com o verniz poliuretano Para dar um brilho aí e a resistência mecânica que nós necessitamos Para quem quer saber um pouco mais de como funciona este tipo de trabalho Eu vou deixar aqui em cima um card mostrando como fazer este tipo de trabalho Em pias e outros locais Vou mostrar para vocês o que acabou acontecendo Surgiu infiltrações na laje Foi descendo aqui por dentro E entre as duas casas, a casa do lado de lá do nosso vizinho Infiltrou-se aqui por trás E acabou esta água descendo por baixo do piso Descondrolando a pressão osmótica Criando várias bolhas Onde vocês veem que está mais brilhoso Porque eu já passei uma resina Para tampar estes furos Foi tudo lixado aí para a próxima aplicação E para você que quer acompanhar esta aplicação Este projeto vai ser bem bacana Deixa já aquele like aí no canal Sinta-se a vontade Inscreva-se em nosso canal Pois temos várias dicas aí Várias coisas em epóxi Um exemplo aqui, esta porta foi feita em epóxi O piso aqui é epóxi O móvel aqui é epóxi Vocês podem acompanhar tudo isso em nosso canal Temos mesa também, vídeos de mesa Aplicações e móveis E a verdade é que tem vários vídeos aí no canal Pronto para te ajudar Beleza pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo E não esqueça do like de vocês Valeu, fui! Tchau 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 Tchau